Isso aqui vai na faca, hein? Isso aqui vai na faca, hein? Ô, louco, tio. Tá dançando aqui ainda, vai. Porra, dançou demais, hein, fera? Parou de dançar, viu? Cansou. Facada de novo, hein? Outra facada, hein? Outra facada, moleque! Esse aqui é o Igor, velho! É o jeito que vocês conhecem, porra! Eu vou demais, cara! Porra! Senhora! É que você quer que eu peguei aqui pra tirar esse aqui, né? I have to find every time I say I was told when I get older, all my fears would shrink But now I'm insecure, and I care what people think My name's Blurryface, and I don't care what you think My name's Blurryface, and I don't care what you think Ashi! Wish we could turn back time To the good old days When the miner was saying Now I wish to stop Enfim O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Olha o cara, esse macho. Tá joão, né? E aí? Nossa, 10 barra 2, credo Uh, rançóide pistola aqui Batei 4K só de pistolinha, nego Derogando Derogando aqui fora Não vai nem descer, os caras estão até quitando Ai, meu Deus, os caras não aguentam Toma, otária E aí, mano? Desculpa espantar o pessoal O senhor bicicleta tá bom, louco Bico aí, aí, avate Sapo Não, se virar da cabeça não, né, louco? Ah, velho Tchau, ganha, gente Tchau, ganha, gente E égua E égua Tchau, ganha, mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu nem teho gá mas não vai dar não Eu não tô ligada Eu não tô ligada E aí E aí Eu não tô ligada Eu tô ligada Eu tô ligada Eu vou meter o lugar de novo Eu vou meter o lugar de novo Tô treinando Tô aqui fora amor Tô ND Ah, tinha um cara cego aqui Socorro Montagne, pelo amor de Deus Alguém desce aqui comigo Ah, não era um Ah, pegou Nossa, não é, não é fácil Oh, louco, a ver é bem Oh, louco Não, não peguei nada Oh, louco Sério mesmo, três cabeças no mesmo lugar? Eu não charei a ele, mas vai dar merda Oh, louco, velho, que isso? É, eu não tenho aqui É, eu não tenho aqui Olha lá É, eu não tinha pera, está com o vídeo que eu já tinha, minha delas, sim Boa Tem uma ganha, tem uma ganha Peguei Um pouquinho Ah, ganhou, você acha né Nossa Nossa Você tem que jogar em varanda Socorro 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 Socorro